Naruto em DXB, segunda temporada Naruto em DXB, segunda temporada Naruto em DXB, segunda temporada A nossa história continua, a presidente fala Essa luta será 3 contra 3 Naruto fala Ainda bem Sasuke, finalmente a gente vai ter a nossa luta Como antigamente Isso mesmo Naruto, estou louco para ver os seus novos poderes E assim lutar com você Não assistei, você está vendo esse relacionamento com seus amigos Parecido o nosso quando nós era criança Isso mesmo, mas eu não me lembro que você era uma menina Mas tanto faz, parece que a gente vai ter que lutar Chega dessa baboseira, diz o Kiba Pegando sua espada e indo para cima da Xenovia Calma Kiba, ainda não começou a batalha Por que você está tão apressada assim Meu amigo, não precisa lutar O mesmo começa a acertar vários golpes na garota Mas ela se esquiva Os seus ataques são muito direto Você tem que pensar E manusear a sua espada Direito Naruto fala Deixa comigo Kiba Naruto usa um crone E o mesmo carrega um Rasengan Sai de perto de mim Naruto Eu que vou derrotar essa garota sozinha Porque ela tem uma espada sagrada E desejo derrotar todo mundo que tem uma espada sagrada Como você vai derrotar alguém que tem uma espada sagrada? Se você é muito fraco garoto Fique no chão Como você ousa me chamar de fraco? Kiba pega sua espada de novo E vai para cima da garota Xenovia acaba acertando um golpe muito pesado no Kiba Que o Kiba acaba guspindo sangue e caindo no chão As garotas acabam dizendo Que Kiba está sendo muito prudente E lutando sozinho E Sei diz então Agora é hora da minha vez Irina Vou usar um golpe em você Que você vai ficar muito surpreendida Um golpe? Com certeza deve ser um golpe muito pesado Então vou ficar de olho Olha O golpe dele É um golpe que vai fazer você perder toda a roupa do seu corpo Então fica esperta Ah Keno Por que você disse isso? Agora ela sabe do meu ataque Não era para você dizer isso Eu ia usar esse golpe E eu ia ver os belos peitos dela Eu tinha que contar isso aí Sem pai Você tem um golpe muito nojento E se você usar contra mim Vai levar um soco Irina pega sua espada E fala Vou te dar um golpe Que vai fazer você voltar A se encontrar com Deus Mas só que Naruto protege seu amigo Jogando a garota para trás Com seu chute Assim a garota se levanta de novo Se o Naruto não tivesse aparecido Issei com certeza teria perdido Issei se concentrar mais na sua batalha Desculpa presidente Eu vou me concentrar mais na minha batalha Eu vejo que a minha armadura Não pode ser ferida com a espada sagrada dela Vejo que você encontrou novos amigos Issei Isso me deixa muito feliz Sabia? Issei aumenta o seu poder E assim ele fala que vai usar O seu golpe especial Issei carrega um golpe vermelho E joga contra a garota Mas só que Só que Uchiha consegue repelir aquele ataque E diz que aquele ataque não é nada Issei tem que melhorar muito ainda Nossa Isso foi incrível Muito obrigado por você me ajudar Quem é você mesmo? Eu acabei esquecendo o seu nome Meu nome é Sasuke Uchiha Não se esqueça disso garota Então Naruto Como é que vai ser? A gente vai lutar ou não? Sim Sasuke Vamos acabar logo com isso Essa luta todo mundo estaria parado para ver Bom Quem você acha que vai ganhar? Todo mundo estaria torcendo para o Naruto A luta começa Naruto e Sasuke começam a lutar Corpo a corpo Até Naruto pegar o Makunai E jogar contra o Sasuke Até ele se esquivar Você precisa de ajuda? Porque você me salvou Eu quero te salvar também Não preciso da sua ajuda Quando eu estou lutando com o Naruto Eu fico mais forte E gosto de lutar com ele Naruto usa os jutsu multicrones da sombra E todos os crones vão em cima do Sasuke Uchiha Sasuke dá um passo para trás E faz um selo de mão Assim fazendo o jutsu de fogo Jutsu bola de fogo Que acaba evaporando todos aqueles crones Muito bem Sasuke Vejo que você está melhor Bom Vamos continuar Você ainda não me mostrou tudo né Não Ainda tem mais habilidades Que eu quero te mostrar Naruto Os melhores amigos ainda continuam lutando Um contra o outro Issei vs Irina Presidente acaba dizendo Por que o Issei não finaliza logo essa garota? Ele está brincando com ela Assim ele pode acabar perdendo Issei ainda continua usando seus golpes Pervertidos para tentar tirar a roupa da garota A garota continua se esquivando Igual na história original Issei tenta usar os seus poderes Mas fracassa Por que ele não acaba logo com ela? Diz a Koneko Issei lutando com a sua melhor amiga de infância Acaba se escorregando e caindo em cima da Ásia e da Koneko As duas acabam perdendo a sua roupa Por causa do golpe do Issei Então as duas acabam ficando pelada Naruto diz Issei você ainda usa esse golpe? Parece que você não cresceu mesmo Naruto Nunca diga isso de novo Eu usarei esse golpe para sempre Porque essa é minha marca registrada Eu sou o melhor de todos E nunca vou desistir Eu aprendi isso com você Naruto Muito obrigado De nunca desistir Parece que você está mesmo do lado desses demônios Se você estivesse ao lado de Deus Você nunca ia receber esses tipos de atitude Issei Já chega dessa criancice Diz o Kiba Eu vou eliminar vocês três aqui e agora Todo mundo ficaria impressionado E diria Quem aquele cara não parece ser o Kiba? A luta de Sasuke e Naruto começa A luta de Sasuke e Naruto começa A Kena acaba dizendo para a presidente Que é o marido dela que vai acabar ganhando A Ria diz Como assim? Vocês estão em um relacionamento? Voltando a nossa batalha Kiba estaria muito nervoso E assim pega sua espada Congele até a morte Ou queime até a morte Diz para a Shinovia E o mesmo vai para cima da garota Tentando acertar Ela se esquiva sem dificuldade nenhuma Depois ela acaba pegando aquela espada Do mesmo E acaba transformando a espada dele em pó Que Kiba fica muito impressionado Com a arma sagrada dela Escaribur Bom garoto Parece que chegou o seu fim Aqui vai ser o seu final Vou derrotar você só com um golpe Mas Kiba acaba apresentando para ela A sua melhor espada E vai para cima da garota Só que a mesma acaba Quebrando a espada do mesmo E também a garota chamada Shinovia Acaba fazendo um enorme buraco no chão Que acaba deixando todo mundo impressionado A sua melhor amiga de infância Acaba arrasgando um pedaço da roupa do Issei Ufa! Essa foi de raspão O que? O que está acontecendo? Ela me cortou Isso mesmo Eu te cortei Issei acaba caindo no chão E perdendo O Kiba também recebe um golpe E também cai no chão Não vai embora Primeiro me explique sobre a sua arma sagrada Por favor Não dê as costas para mim Obrigado por não matar meus servos Diz a Rias Parece que a luta acabou Naruto e Sasuke também estão muito cansados E deixa a luta por aqui mesmo Naruto fala que na próxima vez Ele vai desempatar essa parada Kiba fala Bom, eu encontrei outra espada sagrada Com aquele cara chamado Fred Um cara chamado Fred Foi ele que matou o padre Um dos amigos nossos Obrigado pela informação Depois de tudo isso Todo mundo começa a se recuperar E a presidente manda todo mundo para a sua casa Na casa da presidente e do Naruto Os dois estariam dormindo No dia seguinte Os dois acabam acordando Depois de muito tarde Naruto ainda está muito machucado Depois de lutar com o Sasuke Mas se recupera No banheiro Os dois estariam conversando Sobre o Kiba E sobre as espadas sagradas Das duas garotas Você pode ficar de olho nelas Naruto Naruto confirma E fala que vai ficar de olho Nas duas garotas Nos dois çıkar Nos dois então Na noite Sua noite Guiará Transcrição e Legendas Pedro Negri